Oi meninas, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do nosso quadro O Que Eu Não Contei Pra Vocês. O primeiro vídeo, se você não assistiu, eu mostro os cremes que eu usei pra evitar estrias na gravidez. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês um exame que dá pra você saber o sexo do seu bebê com apenas 8 semanas de gestação. E foi assim que eu descobri que eu estava grávida de um menino. Bom, eu lembro que eu estava muito, muito ansiosa pra saber se era menino ou se era menina. Então eu já estava de 15 semanas e a minha médica não queria falar de jeito nenhum. Ela falava que era muito pequeno, que não dava pra ver. Até que ela falou que existe um exame chamado sexagem fetal, que é detectado no sangue se é menino ou se é menina. Então assim que eu saí do consultório dela, eu já comecei a procurar vários laboratórios que faziam esse tipo de exame. Então a gente achou um laboratório em Itajaí e era R$290. E aí eu fui lá e fiz o exame. Então eles me deram essa folha que explica mais ou menos do que é esse exame de sexagem fetal. Qualquer grávida pode fazer esse exame. Ele só não é recomendado para mulheres que foram transplantadas ou que já receberam transfusão de sangue. E esse exame só pode ser realizado depois da oitava semana. Antes, não tem como fazer esse exame. Aí eu tô lendo aqui se a gravidez for gemelar. Para gêmeos idênticos, o resultado é válido para ambos os bebês. Para gêmeos fraternos, que são a presença de duas placentas, o encontro do DNA masculino significa que ao menos um dos bebês é menino. Se o resultado do teste for menino, indica que ambas as gêmeas são meninas. E também diz aqui que ele não é 100%. Ele tem cerca de 1% de chances de não ser verdadeiro. E depois que eu fiz o exame, eu ficava atualizando a página o tempo inteiro pra ver se já tinha saído o resultado. E saiu em 4 dias úteis. Então foi muito rápido. E ele sai assim. E aí ele marca aqui. A idade gestacional eu fiz quando eu tava com 15 semanas. E aqui embaixo tem as observações. Que tá dizendo que ele não pode ser manuseado por pessoas do sexo masculino. Pois pode alterar o resultado final da análise. E que depois da oitava semana de gestação, a sensibilidade do método é de 90%. Então aqui tá dizendo que quando ele é encontrado o cromossomo Y no sangue, a probabilidade é muito alta, de 99% da presença do sexo masculino. E na ausência do cromossomo Y, indica que o feto é feminino. Porque nós mulheres somos o cromossomo X. Então se não é detectado o Y, que é do homem, indica que você está grávida de uma menina. E pra fazer esse exame você não precisa estar de jejum. Você simplesmente vai lá no laboratório, eles coletam o seu sangue e já mandam pra análise. A sexagem fetal só identifica se tem o cromossomo Y. Então ele não serve mais pra nada. Ele só serve pra identificar o sexo do seu bebê mesmo. Bom, então é isso. Esse foi mais um vídeo de coisas que eu não contei pra vocês aqui no canal de quando eu estava grávida. Comenta aqui embaixo quais vídeos vocês querem ver aqui nesse quadro. E eu espero muito que vocês estejam gostando. E o próximo tema vai ser trabalho de parto sem dor. Eu vou contar um pouquinho pra vocês a minha experiência de como foi entrar em trabalho de parto e não sentir dor. Então fiquem ligadinhas que no próximo domingo eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!